Bota na frente, André chega junto, dois em cima, Diego Belém recuperou. Se manda o time da casa, lá vem o Pato. Belém pro meio, André! Gol do Pato! André trabalhou, tocou, recebeu do Belém. E na saída do Henrique, ele guarda ali no cantinho, cara, na bochecha da rede. Onde ela só poderia entrar, só poderia estufar a rede. O Pato tá na frente, vai estreando com vitória, André. A sobra do Pato, vem no contra-ataque. João Lucas dominou, olhou pro meio, bateu! Gol do Pato! João Lucas! Ainda teve um recado pra câmera ali, mas chegou perto demais, né? Não deu pra ver o rosto do João Lucas, você vê de novo, ó. A jogada começou com o Jotinho, João Lucas olha. A bola desviou ali, se não me engano, no pé do Ferrugem. Vamos ver de novo? Pegou o Henrique de surpresa e o Henrique se lamenta, né? Só o Tubarão no campo de ataque, o jogo em meia-quadra. Jabá dominou no meio! Gol do Tubarão, o Pichote! E ele falou no podcast, hein? Que ia fazer o no Wolverine! Falou e fez! Pichote! Já tá de volta o Jabá como goleiro linha. Pelo meio, a bola não chega. Olha o Wolverine de longe! Gol do Pato! Volverine! Categorinha, hein? Pra encobrir, o Júlio ainda tava lá. Mas não deu pra ele! A bola traça a parábola perfeita. Vem caindo, bonitinha no fundo do gol! O Pato faz o terceiro.